Já lá vai o tempo em que o proprietário desta Quinta do Sanguinal era detentor das lojas Val do Rio. O Pequeno Império, digamos assim, traduzia-se em quase 100 tabernas espalhadas pela cidade de Lisboa. E Fernando Pessoa era apenas um dos clientes habituais. Estávamos no início do século XX e agora, em pleno século XXI, o legado de Abel Pereira da Fonseca continua na família. É certo que as lojas em Lisboa há muito deixaram de existir, mas aqui no Bom Barral, a Quinta do Sanguinal e a Quinta das Cerejeiras continuam a produzir vinho. Quanto ao passado, esse não foi esquecido e serve até de pretexto para acolher iniciativas relacionadas com o Enauturismo. Investimos na área do turismo, principalmente beneficiando da nossa localização. Nós estamos aqui em Portíssimo Dobites, perto da costa, temos montes de campos de golfo, temos uma referta turística muito grande aqui na região. E, portanto, beneficiamos disso porque trazemos aqui muitos turistas que vêm já visitar esta zona. Em termos práticos, esta Quinta do Sanguinal acolhe cerca de 5 mil visitantes por ano. Trabalhamos muito com empresas que vêm aqui fazer ações de formação, aproveitamos os grupos que vêm aqui para os hotéis da região, aproveitamos os golfistas que também não querem só jogar golf, que também gostam de fazer outras atividades. Portanto, temos uma gama de oferta muito alargada, porque não só fazemos as visitas, fazemos cursos de vinho, aproveitamos para mostrar o património, mas também, não só o património construído, mas também o património do ponto de vista vitícola, os jardins, enfim, que este ano sofreram bastante com a intempérie, mas que nós estamos a procurar recuperar. Portanto, tudo isto, o património cultural, portanto, a Capela da Quinta das Serjeiras, o palacete que temos lá, portanto, todo este património cultural ligado à parte imobiliária, todo o património vitivinícola construído, mas também o património vitivinícola plantado, não é que fazem a nossa mais-valia como oferta para os nossos visitantes. A Quinta do Sanguinhal localiza-se no Bombarral e é uma das protagonistas da agora chamada região de vinhos de Lisboa, a anterior Extremadura.